E a Polícia Civil de Buritama concluiu o inquérito que investiga o atropelamento da comerciante Eliane Negrelli, de 44 anos. Bom, para o delegado, o crime foi cometido de propósito. Além disso, foi pedido que a prisão do motorista Isaac Alexandre Gaspar, que continua foragido, seja convertida de temporária para preventiva. Agora o Ministério Público vai decidir se denuncia ou não o autor. Vamos relembrar esse caso. O caso aconteceu há dois meses. Eliane foi prensada por um veículo em frente ao depósito de bebidas dela em Buritama. O homem que estava no estabelecimento se envolveu em uma confusão e foi retirado do local. Nervoso, ele retornou e atirou um tijolo na porta de vidro. Em seguida, jogou a caminhonete contra a loja. Não satisfeito, o homem ainda engatou a marcha ré e acelerou contra a mulher que foi prensada contra a parede. Eliane foi encaminhada para a Santa Casa de Aracatuba, mas depois a família pediu transferência para o hospital de base de Rio Preto. A comerciante recebeu alta no último dia 8 e deve continuar o tratamento em casa. Música Música Obrigado.